Olinda, quero cantar a ti Nesta canção Eu vou ferrar que o meu povo se chamar Eu vou cantar o sol, minha roupa sonhar Minha vida sem igual, só o seu casal Minha vida sem igual, só o seu casal Minha vida sem igual, só o seu casal É o meu coração, é o meu coração Olhe lá, quero cantar Adivino essa canção Teus poderais, o meu sol, o meu mar Cantina meu coração, minha boca, a sonhar Minha vida sem o ar, não se enganar É o meu coração, é o meu coração Mãe vida sem o ar, não se enganar Ele é o seu coração, irmão, seu amor Música 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 Uai, seu app de vídeos curtos.